Fala meu povo, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo, nesse vídeo aqui eu vou trazer mais uma bugiganga da China para melhorar a gameplay, quem sabe que joga muito no celular, esquenta bastante e aí às vezes fica desconfortável jogar, certo? Eu tô sempre buscando coisas para melhorar e dessa vez eu trouxe mais um apetrecho que pode ajudar você a não deixar o celular esquentar e na minha opinião esse aqui pode ser o melhor e a solução ideal para todos que jogam no celular, certo? Melhor do que aquele water cooler que eu já trouxe aqui, vou deixar o card passando aqui em cima Melhor do que esses case colors aqui que vem com ventoinhas assim, melhor do que isso inclusive Ele promete galera, ficar entre 28 e 35 graus, 32 graus parece Como é que funciona esse Gamepad, certo? Ele tem uma ventoinha aqui, dentro dele tem um peltier que é o mesmo utilizado em ar-condicionado, geladeiras, filtros que ligam na tomada, certo? Porque esse peltier um lado esquenta e o outro lado esfria, certo? Então o lado quente fica sendo resfriado por essa ventoinha aqui E o lado frio fica em contato com a base de alumínio que tá embaixo dessa pasta aqui, desse thermal pad que passa a temperatura para o celular que a gente encaixa aqui, esticando, certo? Então ele vai gelar como se fosse um ar-condicionado, sei lá, 20 graus aqui na temperatura ambiente O watercooler qual é o problema dele? A água vai para a temperatura ambiente, condensa e aí acaba que você vai ter que ficar trocando a água para poder deixar ela com a temperatura boa e o celular ficar gelado E isso aí dá trabalho, é chato, entendeu? E se você botar tipo líquido de radiador, não adianta porque o líquido de radiador ele não gela Na verdade ele não esquenta, entendeu? Então você vai ter que ter um grande tramboio junto com você E além de mais um radiador para poder ir refrescando a água No máximo para ficar um pouco mais quente que a temperatura ambiente Isso aqui resolve o problema porque usa um peutier e energia A gente coloca aqui ele direto na tomada ou no USB Já vem um cabo aqui, o USB, ele é bem longo, tem cerca de 2 metros ou 1 metro e meio esse cabo aqui Aí você encaixa E aí é só ligar aqui Essa luz vermelha que serve para quando você vai jogar E tem a luz verde que é quando você vai fazer live, certo? Eu não sei ainda ao certo se faz muita diferença Mas lá diz assim, dessa maneira E ele tenta manter entre 28 e 32 graus a temperatura Aqui já começa a ficar gelado Está começando, vai ficando gelar mais ainda E essa ventoinha começa a girar aqui no fundo Porque ela começa a esfriar o lado quente, lado alumínio do peutier E aí começa a gelar, a gelar bastante aqui Eu acho que chega cerca de 17, 18 graus aqui Eu estou sem minha pistolinha para poder medir a temperatura que está essa pasta aqui Mas ela vem bem gelada Aqui embaixo galera, tem um alumínio Vocês vão poder ver aqui Tem um alumínio aqui embaixo que você pode ir puxando E aí você vai trocando essa pasta à medida que ela for desgastando Dentro da caixinha aqui, vou deixar ela gelando ali por enquanto Vem mais duas pastas térmicas Dois apetrechos desses aqui para você trocar com o tempo, entendeu? Essas pastas aqui Pelo que eu já experimentei antes de fazer esse vídeo Ele foi eficiente sim Eu recomendo muito para quem está procurando algo para esfriar o celular Sério mesmo Esse método aqui é o melhor com o peutier Nossa, está muito gelado aqui É uma pena não conseguir medir a temperatura para vocês Mas deve estar coisa de 18 graus É como se estivesse tocando No aparelho do congelador aqui E ele não condensa por causa dessa pasta aqui também Vai ficar bem gelado mesmo E aí a gente vai colocar o celular aqui dentro Vou prender para vocês verem como é Eu tive que fazer uma adaptação aqui lixando Para poder caber o celular Lixei e depois colhi as barrinhas aqui E aí ele fica bem preso Olha, não cai, está vendo? Não cai, estou balançando aqui E aí ele fica em contato aqui Com a pasta ali dentro E aí vai gelar o meio do celular E daqui a pouco o celular vai começar a ficar gelado aqui nas bordas também Porque é de metal e conduz Aqui embaixo dele tem um suporte para você colocar em um tripé Caso você queira prender na mesa Ou algo assim Por exemplo, uns apetristos como esses de GoPro Aqui, você pode pegar aqui Enroscar É só você, por exemplo, colar aqui na mesa Se você quisesse Nossa, o celular já está bem geladinho aqui, galera Vamos ver aqui no CPU-Z Ele está em 29.2 graus Temperatura, né? 28.7 agora, atualizou Ok, galera, vamos começar aqui um Tinder e Match Então no COD Mobile A temperatura estabilizou de 28 Lembrando que o prometido pela empresa Lá na descrição Quando comprei no AliExpress Era de 28 a 33, 32 graus Eles falaram assim, certo? E que já é muito bom Porque com o cooler A normal Ele não fica essa temperatura Eu lembro que jogando Ele ficava cerca de 35, 37 graus Eu não vou deixar o vídeo todo, galera Uma partida inteira Vocês vão ver Em outras gameplays que eu trago aqui, certo? Mas aqui eu só quero Mostrar alguns detalhezinhos Ah, ainda estou meio até a parede, velho Não creio nesse ping ainda, mano Beleza GG Easy Então bora Vitória, galera Então ele parou Eu acho que está estabilizado em 30 graus Porém A gente tinha que jogar mais partidas, né? Foi apenas uma partida Vamos jogar aqui um PUBG Mobile 2DM Toma um Chegamos em 31 graus TDMzinho Vê mesmo a temperatura que fica A gente vai ver nas próximas gameplays Que aí eu faço Jogo muitas e muitas partidas E a gente vai saber exatamente Qual a temperatura que ele fica estabilizado, né? Sem contar que eu nem fiz O overclock no celular aqui ainda Caso eu precise Acompanhei perfeito, cara Eu não forcei muito Fiquei mais Olhando a temperatura Mas ainda eu consegui ser MVP do meu time 33 graus Foi a temperatura que a gente chegou, galera Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Compartilha as minhas notícias Mostre para seus amigos Se a gente vai crescer Me siga no Instagram Arrobasicodroid Que lá eu já posto Algumas coisas Antes mesmo daqui do YouTube Beleza? Um beijo Um queijo Fui com Deus Fui de novo E falou Tchau Tchau